O relógio sem pilha na parede diz que o tempo não importa se você não tá aqui Nosso porta-retrato com vidro quebrado da última briga me fez refletir Em todo canto dessa casa ainda tem você No som tá no replay a que mais gosta do CD Tá tudo do mesmo jeitinho que você deixou A cama bagunçada depois de uma noite de amor Depois do nosso amor Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você Até ando tentando te esquecer Mas vou vivendo sem querer viver Vou levando sem você Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você Até ando tentando te esquecer Mas vou vivendo sem querer viver Vou levando sem você Em todo canto dessa casa ainda tem você No som tá no replay a que mais gosta do CD Tá tudo do mesmo jeitinho que você deixou A cama bagunçada depois de uma noite de amor Depois do nosso amor Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você Até ando tentando te esquecer Mas vou vivendo sem querer viver Vou levando sem você Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você Até ando tentando te esquecer Mas vou vivendo sem querer viver Vou levando sem você Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você